Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Victor Palandi e nesse vídeo nós vamos analisar uma campanha que rodou de 1961 até 1963 pelo copywriter e marqueteiro, mercadólogo Howard Gussard. Essa campanha foi para uma empresa de gasolina que era concorrente da Shell na época e eles queriam se crescer, se diferenciar de alguma forma, né? E aí o que aconteceu? Eles perceberam que na época muito se focava, eles não, o Howard, o Howard que foi a cabeça de tudo, percebeu depois de uma pesquisa ostensiva com os clientes e tudo mais que muito se falava sobre os diferenciais da gasolina que eram os aditivos, então todo mundo batia na tecla dos aditivos, ah o meu aditivo é melhor, meu aditivo é isso, meu aditivo é aquilo. Então era Shell, era todas as outras falando dos aditivos que colocavam, dos aditivos, opa, dos aditivos que colocavam na gasolina. Mas aí, fazendo a pesquisa, ele percebeu que ninguém dava a mínima para os aditivos. E se você for ver assim, é uma coisa que realmente foge muito do nosso conhecimento, né? Eles falavam, ah a nossa aditiva é melhor, né? Nossa gasolina aditivada é melhor, essa outra aditivada é melhor e ficava nessa guerra. E ele percebeu que ninguém ligava de fato para isso, isso não era na verdade um grande chamariz, né? E aí ele teve uma sacada meio maluca que eu achei, que ele criou um ar rosa, né? Ele criou a campanha baseada num ar rosa. Então a nome da empresa na época era Fina, né? E o que seria esse ar rosa? Ele falava assim, pare para abastecer o seu carro com as nossas gasolinas, que são ótimas, tal. E depois você abastece, abastece não, né? Enche o seu pneu de ar com o nosso ar rosa. Então ele mudou um pouco. Não era mais a gasolina que era o foco. Ele focou no aditivo que tinha no ar para colocar no pneu. Porque quando você para para colocar ar no pneu, você costuma também colocar gasolina. Então ele teve uma sacada muito inteligente aí, que mudou o ângulo da oferta dele. Em vez de ficar focando só em gasolina, 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 como todos os outros, e falando a mesma coisa que todos os outros, ele criou o que a gente chama de um mecanismo único para a parafina, que é o quê? Esse ar rosa que você coloca dentro do seu pneu, tá? E aí então eles ficaram nessa campanha, vou até mostrar aqui as cartas de vendas para você. E três anos depois, eles perceberam que mesmo testando de tudo, eles não conseguiram criar esse bendito desse ar rosa. Então eles acabaram criando uma campanha de dar balões rosas para as crianças, para tentar sair meio que por cima. Porém, mesmo se tornando um fracasso na questão de engenharia, na questão da execução do projeto, ainda assim esse é um caso muito interessante porque mostrou um lado corajoso do Howard. ele pegou um mercado que era bem tradicional, bem focado em gasolina ali, e ele deu vida, ele trouxe mais humor aos anúncios. Então a gente vai analisar aqui a cópia deles e vamos entender um pouco do caminho que seguiu. Mas se tem uma palavra que define essa campanha em si, esses anos todos de cartas de vendas, é a mecanismo único. O ar rosa se tornou o mecanismo único da fina, porque era o único posto de gasolina que tinha ar rosa. Então olha que interessante como eles vão diferenciar meio bobo, colocar a cor no ar, mas que ainda assim se torna um diferencial que é lembrado. Porque você vai falar, putz, qual que é o primeiro posto de gasolina que vem na sua cabeça? Bom, é o ar rosa. Se você for ver hoje em dia, a gente tem um posto de gasolina que trabalhou muito bem também essa questão, que é o posto de piranga. Então o posto de piranga não focou tanto em falar da gasolina. Eles focaram muito no pergunta lá no posto de piranga, pergunta lá, pergunta lá. Então isso também acabou trazendo uma certa fixação de marca. Vamos analisar então um pouco agora da cópia, tá? É interessante aqui que naquela época, 1960, tudo, era bastante veiculado em jornal, ou mala direta, carta enviada para os outros. Então você tinha que pegar, você tinha que mandar para o endereço das pessoas, as pessoas tinham que preencher um cupom e devolver para o endereço do remetente. Então aqui, se você for ver, ele falava sobre, me envia uma amostra do ar rosa e tal. O que era essa amostra do ar rosa? Eles iam enviar para você o balão, né? Então você poderia, aquele até brinco, você pode dar isso para as suas crianças, eles vão adorar, quantas crianças você tem e tal. Então eles criaram essa campanha, eles soltaram isso falando do ar rosa e usaram o balão rosa para materializar. Porque como que você ia olhar um ar, né? Você não olha, está dentro do pneu. Então eles materializaram isso dentro de um balão. Muito louco. Então o cara foi muito sagaz aí. Aí beleza, então ele teve aquela campanha, depois ele continuou focando nesse mecanismo único. Perceba como a headline sempre foca no mecanismo único que é o ar rosa. E essa é uma lição para você também. Se o seu produto tem um mecanismo único muito legal, e se não, ele tem que ter um mecanismo único legal para se destacar, você precisa estressar isso na sua copy. Eu gosto muito dessa palavra, né? Estressar isso. É você cansar a pessoa de tanto falar daquilo para se tornar muito memorável. Então aqui também tem outro texto aqui que fala sobre como que transporta, né? Ah, mesmo que transporta gasolina e tal. Então ele fala sobre esse ar rosa. Aí continua falando sobre ele e tal, explicando como que funciona. Aí tem uma outra carta de vendas aqui que fala, outra copy, né? Que fala sobre o ar rosa, né? É uma disrupção científica no meio automotivo, né? Então é meio que uma entrevista aqui. Então o cara pergunta, vamos lá, como você descreve esse ar rosa? E a sua gasolina? O que é interessante é que, se você for ler aqui o texto, ele fala que todas as gasolinas de qualidade são iguais. Então ele não diz que a gasolina dele é melhor do que a gasolina da Shell. Ele não aborda isso, porque para ele é irrelevante. Ele fala que todas as gasolinas são iguais. E ao dizer isso, ele também acaba com a campanha dos concorrentes. Porque quando o concorrente veicula que a gasolina dele é melhor, porque tem aditivo XYZ, e ele fala que todas são iguais, você tende a acreditar mais na fina do que no outro. Porque a fina está sendo honesta. Ela diz, olha, a minha gasolina é muito boa, assim como a gasolina da Shell. Por quê? Porque são duas gasolinas de primeira qualidade. Então ele tirou o foco sobre a qualidade da gasolina, colocou todas as concorrentes em níveis iguais, para que o seu diferencial fosse o ar rosa. E assim ele acabou quebrando um pouco também a campanha dos outros concorrentes. E aí ele continua falando aqui sobre o ar e tal. E aqui tem a grande frase que eles usam em toda carta de vendas. Então se você estiver dirigindo e ver na rodovia uma estação, um posto de gasolina da fina, e estiver do seu lado, se você não tiver que fazer manobra e tal, pare. Então aqui eles também colocam mais um cupom que você pode também preencher, que vai mandar para você uma válvula para você colocar no seu pneu, de graça. Então aqui você também está ganhando um presente, e esse presente é legal porque também solidifica o seu relacionamento com a marca. Você vai lembrar, então perceba que a Smart Fit é muito boa nisso. Quando você faz a matrícula na Smart Fit, você ganha uma camiseta. E essa camiseta você vai usar, mesmo que seja de pijama, mesmo que seja para ficar em casa. E isso vai acabar te lembrando que a Smart Fit existe. Existem várias outras marcas que trabalham esse tipo de marketing também. Aí aqui fala também de novo do ar rosa. Então eles ficaram, imagina, três anos falando do bendito desse ar rosa. Então as pessoas acabaram criando muito essa relação, e ainda não existia, eles estavam desenvolvendo. Ou seja, eles ainda estavam criando todo esse awareness, esse reconhecimento em cima de um produto que eles ainda não tinham colocado no ar. Ah, e o que foi legal aqui também? Isso era uma campanha de dar para você 15 jardas de asfalto rosa, porque a Fina também tinha uma empresa de asfalto. Então você participava da promoção, você tinha que mandar por que você merecia ganhar esse asfalto rosa de 15 jardas, e as melhores respostas ganhariam esse asfalto. Então o que é isso aqui? Também trouxe um pouco de gamification, trouxe um pouco de interação. Naquela época era tão difícil, né? A pessoa tinha que recortar o cupom, escrever, mandar de volta nos correios. Então hoje em dia é tão mais fácil, né? Mas naquela época tinha que ser assim, não tinha outra forma. E isso o que é isso? Cria também mais envolvimento dentro da campanha, mais fortalecimento do mecanismo único deles. Então o asfalto rosa, asfalto rosa, tal. Então olha como eles desassociaram a Fina de qualidade de gasolina pra outros atributos que a tornam diferencial, que faz você lembrar dela. E o legal da Copa é isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o ideal é que você deve focar em não ser simplesmente o melhor, mas ser diferente. Porque o melhor é muito relativo, o melhor é uma briga constante, uma briga infinita. Agora, você ser diferente te coloca num patamar que você é incomparável. Ela é uma anca que tem gás rosa, né? Que tem o ar rosa pra colocar dentro do pneu. Acabou. Então ela tem um diferencial muito memorável e você acaba colocando gasolina lá porque vai ser o primeiro posto que vai vir na sua mente. Quando você vê a fachada, você vai confiar. E vai achar engraçado também estar colocando uma rosa dentro do seu pneu. Mesmo que isso não seja visível no dia a dia, né? Aí aqui, de novo, eles anunciam que eles estão dando as cápsulas, as válvulas de graça pra você colocar no seu pneu. Então você tem que preencher o cupom aqui e tal pra estar ganhando. Aí aqui outra entrevista também. Continua tirando as dúvidas acerca do ar rosa. Eles falam que é o aditivo, né? Que deixa o ar rosa e tal. Também fala que a gasolina, ela tem aditivos, mas ela não é superior às gasolinas dos concorrentes porque todas as gasolina são iguais, tirando as de baixa qualidade, que aí não são melhores, tal. E aqui eles focam também um pouco sobre o atendimento. Eu falo também aqui sobre o balão de novo. Então eles continuam estressando a mesma ideia, o mesmo caminho. Então se você... Isso é um ponto importante também. Se você tá num caminho na sua cópia, se você quer seguir naquilo que você focou, que você escolheu, foque com tudo, 100%, passa o trator. Veja, eles ficaram três anos falando sobre ar rosa. Imagina, três anos falando sobre o mesmo assunto, que de certa forma não é nada demais. E ainda assim é algo que marcou a história do marketing e marcou principalmente a publicidade para posto de gasolina. Então acho que a Fina foi um que marcou muito, o posto Ipiranga hoje em dia é um que marcou muito com o Pergunta Lá. Então são esses momentos disruptivos que a publicidade cresce. E aí fizeram até uma carta de vendas falando é verdade, question, né, que é de question, pergunta. É verdade que todas as marcas de gasolina são muito parecidas? E aí ele explica aqui que sim, de fato, são muito parecidas. Todas têm os mesmos aditivos e tal. Enfim, ele explica, ele explica aqui. E isso ele também está quebrando o concorrente que fala que a gasolina é melhor. Quando você lê isso, você passa a acreditar e fala pô, faz sentido, de fato, as gasolinas são muito parecidas, etc. Não vejo diferença. Quando você dirige o seu carro, você sente a diferença de você estar dirigindo um carro com um Shell ou com um posto Ipiranga? Não faz diferença. Não é se você repensar certinho. Você escolhe pelo preço. Ah, a posto Ipiranga está 5 centavos mais barato, eu vou pôr no posto Ipiranga e tal. Então, a gasolina, de fato, você não enxerga o valor nela. Não é muito material a mudança. Aí também aqui eles continuaram falando sobre os ganhadores do asfalto rosa, né? E foi uma das últimas campanhas aí, antes deles anunciarem que eles não conseguiram fazer o ar rosa funcionar, né? Que eles não conseguiram fazer o ar ficar rosa. Mas foi uma campanha muito legal e ensinei bastante sobre a importância de você ter um mecanismo único, a importância de você ser fiel a ele e seguir estressando esse mecanismo único para que se torne memorável. E também como é interessante que às vezes você criar campanhas para coisas similares, parecidas ou então relacionadas ao seu produto principal, também gera vendas. Então, um outro exemplo muito legal é a Dominos. A Dominos, ela focou muito, na época que ela foi lançada, na questão de ser a pizzaria que vai entregar a pizza quentinha na sua casa em meia hora. Esse era o diferencial. Esse era o mecanismo único, a velocidade da entrega. Eles não falavam que a pizza deles era mais gostosa, não falavam que era mais deliciosa, mais recheada, mais incrível, melhores. Não, o foco deles era na entrega. Então, você comprou a pizza na Dominos, não tanto por conta da qualidade. Claro, você podia gostar da pizza, mas porque o diferencial dela era a velocidade da entrega da pizza. Então, você tem que entender que às vezes, ser diferente vai ter mais valor do que você ficar focando em melhorar o seu produto. Porque em mercados onde os produtos são muito parecidos, focar em ser o melhor não vai trazer grandes vantagens competitivas. Beleza? Então, espero que tenham gostado dessa campanha da FINA, escrita pelo grande Howard aí, na década de 60, e que tenha aprendido aí novas lições para estar colocando em prática na sua copy, no seu marketing e na sua estratégia publicitária. Se inscreva no canal, clique aí no link da descrição, adquira o meu livro, meu livro aí está à disposição para você, pegue uma das unidades, leia mais sobre copywriting, domine esse assunto que vai fazer a diferença na sua vida. Um forte abraço, então, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.